Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26. É, será que agora é definitivo a chegada do N26? O Banco Central autorizou, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Balta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, já temos alguns vídeos no canal falando sobre o N26 e também nas lives diárias que acontecem aqui no canal, e eu comentando sobre o N26. Nas lives eu sempre comentei que, enquanto o Banco Central não desse a autorização para o N26, não chegaria no Brasil. Isso demorou dois anos. Dois anos para que o N26 chegasse, então, no Brasil, autorizado pelo Banco Central aqui em São Paulo. A sede será em São Paulo. Vamos à nota, então. Banco Digital alemão N26 chega ao Brasil. No Brasil, o N26 será liberado por Eduardo Del Guerra Prota, que tem passagem por Cielo e Santander, e trabalha na constituição do banco por aqui desde 2019. O Banco Central concedeu autorização de funcionamento para o N26 sociedade de crédito direto, que terá sede em São Paulo, e capital social de 2,8 milhões. Os controladores são os fundadores da Fintech, os austríacos Maximilian, Itaien Thal e Valentin Staff. Quase dois anos depois de anunciar que viria para o Brasil, o Banco Digital alemão finalmente desembarcou por aqui. No Brasil, o N26 liderado por Eduardo Del Guerra Prota, que tem passagem por Cielo e Santander, e trabalha na constituição do banco por aqui desde 2019. No ano passado, ele disse que o banco aqui operaria em um modelo de oferta que engloba conta digital e produtos próprios, ou de parceiros. Na ocasião, Prota comentou que em um primeiro momento, a instituição deve oferecer conta digital com diferentes tipos de assinatura, apenas para clientes e pessoas físicas. No aplicativo, será possível ainda ter os SPACE, formas fáceis de abrir subcontas. Com o tempo, serão oferecidos ainda crédito e investimentos. Fundado em 2013, o N26 tem mais de 5 milhões de clientes em 25 países, já levantou quase 570 milhões em rodadas de investimentos e é avaliado aproximadamente em 3,6 bilhões. Para quem não conhece, o N26 é muito forte, como já foi falado aqui, em mais de 5 países. Eles são bastante ativos, os cartões são lindíssimos, como eu estou mostrando para vocês, o black deles, muito lindo por sinal. E a expectativa é que esse banco traga para o Brasil esse modelo de conta que tem fora do Brasil também, para poder fazer câmbio, transferências e tudo mais. Como vocês viram na nota, o próprio presidente que vai cuidar da conta do N26 do Brasil, ele informa que, no primeiro momento, será uma conta digital, logicamente, uma conta digital com cartão de débito e, possivelmente, um cartão de crédito, e, logo mais, investimentos e outros tipos de serviços financeiros junto à conta digital do N26. Nesse primeiro momento, o martelo foi batido, a sede será aqui em São Paulo e o Banco Central autorizou o N26 a operar no Brasil. Então, lá atrás, eu venho falando sobre esse assunto. Enquanto o Banco Central não desse o aval, a autorização para que o N26 operasse como financeira no Brasil não chegaria, a não ser que ele tivesse um parceiro por trás dando uma força, como fez, assim, o Banco Votorantim com o Neon Pagamentos. Então, desta forma, conseguiria mais rápido a operação. Mas, neste caso, aparentemente, o N26 vai operar aí dentro das normalidades que o Banco Central determina e ele será uma instituição financeira. Então, nos próximos capítulos, nos próximos momentos, assim que receber a notícia, a matéria, a nota, nós traremos para vocês a matéria em primeira mão para vocês no canal, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa notícia fantástica que o Banco N26 agora vai chegar chegando aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os meus amigos inscritos do canal, a todos vocês, membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Iniciante Pleno. Iniciante Pleno. Iniciante Pleno. Legenda Adriana Zanotto